Música Não cobra não que eu ainda não paguei nada aqui da Pet Deu 6.354 Galera, acabei de chegar em casa, vou dar notícia pro meu marido das compras, como é que foi Pra ele ficar feliz, né? Ver que eu sou uma esposa que economizo Vamos ver qual vai ser a reação dele Música Eu não acredito não Pera, Jack Cacá, Cacá, Cacá Cacá Tá me atrapalhando Tá me atrapalhando nada, só foi eu sair pra fazer as corpos e já tá nessa porcaria de novo Eu não aguento mais, cara Eu tô falando com você Peraí, calma, calma, isso tá acabando Tá acabando nada Ajeita aqui Ajeita nada, aqui eu não vou ajeitar nada Eu saí daqui, só foi eu resolver as coisas e você já entrou de novo nesse computador, nesse negócio, nesse jogo Eu não sei nem que pet, mas que pet é isso Eu não aguento mais esse negócio, já falei pra você, já falei 10 mil vezes Tem 6 meses que eu estou lutando contra essa porcaria desse negócio e eu não tenho mais paciência com você com isso Uuuu, bora Oi Desculpa É empolgação Meu amor, isso aqui não tem nada de mais Isso aí Tem gente que tá na rua bebendo, fazendo farra, fazendo tudo, eu tô dentro de casa, jogando a partidinha Não interessa, mas você esquece do resto com esse negócio aí Você não tava na rua? Você tá Você chegou na sacola desse? Você sabia que tem coisa, tudo tem limite? Vício, isso é um vício É um vício porque você joga de tarde, é tarde toda e depois quando é a noite você joga das 8 às 3 da manhã Por que você achar ruim porque eu joga? Não, sai de pet, sai sai, não encosta, não encosta, não encosta, então não encosta, Jack me ajuda, Jack Sai, sai, não encosta, nós estamos conversando, nós vamos entrar no acordo, se você não entrar no acordo não vai dar certo Foi o acordo O acordo é que você tem que ter limite, não dá pra ser desse jeito Não dá O povo de casa, veja comigo, olha, não tem problema o cara jogar, joga essa festa, esse lixo desse negócio, pode jogar Não, tem problema que você não deixou jogar em uma hora? Não, eu deixo você jogar, agora é o seguinte, agora a pessoa joga a tarde toda, aí depois passa uma hora Aí tipo assim, na hora de dormir não fica com a esposa porque fica até de 8 da noite até 3 horas da manhã nessa porcaria Não é essa, essa, não fica? É verdade, 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 isso aqui foi uma ocasião acontecida Uma ocasião perdidamente, e aí outra noite, como é que foi? Diga aí Não tem nada de onde a noite, ontem à noite você estava onde? Nessa porcaria de novo E quando acordou? Não tem quando acordou Ou você vai entrar no acordo ou não vai dar Qual é o acordo? Porque nenhuma mulher tem paciência, a noite não é que a gente quer transar, esquece isso meu amigo, não é isso Você viu o rap? Não faz o momento que ele compartilha as coisas do dia A Mirella brigou com o Dinho, não é? Foi E está lá sentindo falta dele, tá vendo? Agora ela diz assim, meu bichinho joga o videogame, fica pertinho de mim Tá todo mundo sem paciência, não vamos fazer uma associação Mulheres solteiras curtindo a vida e sendo felizes Sem os homens Não tem vergonha na casa não Porque vocês não tem limite Eu posso sair e jogar bola, passar tudo na hora de casa? Pode Desde que você convide comigo, acho melhor você ir orar Porque você deve estar no prazer Ela podia olhar no cinema, aí eu saí do cinema Que é lá embaixo, não fazia barulho nenhum Aí ela diz, ah não fica comigo Daí veio pra dentro do quarto, fica do lado dela lá no quarto Ah não sei o que, não consigo dormir, eu trago pro quarto e não posso dormir Galera, fala pra mim Você tem um marido, você tem um namorado que só fica no videogame Que pouco tempo do dia lhe dá atenção por conta da porcaria do videogame Tá certo isso, minha gente? As coisas não tem que ter limite, não tem que entrar num acordo Eu estou errada Não, não vai jogar Vamos entrar num acordo, vamos entrar num acordo, sai mesmo Vamos, quanto tempo? Uma hora por dia Duas Uma Uma partida dura meia hora Uma partida dura cinco minutos Mas acaba antes Não, olha, 60 minutos dá pra você jogar três partidas, tá bom? Faz o seguinte, olha Fala tudo que você quer falar grave aí, mais tarde eu escuto Por que você não faça quebrar esse negócio não, que eu quebro Não quebro não Não quebro Não quebro não Deus me livre Quebro sim Pode ser um quarto, lá dentro do quarto, né? Pode, 60 minutos pode A hora eu escolho? A hora você escolhe, 60 minutos pode Tá feito Tá feito? Aperte aqui Tá feito, vocês estão vendo galera? Tá combinado Aperte aqui Tá combinado Tá combinado Olha pra galera e fala Ó, pera aí Uma hora por dia eu escolho o horário Ok Fechado Feito, né? Fechado Galera, consegui depois de seis meses Lutando contra essa misera desse videogame Que eu não tenha mais paciência Não tentava, não suporto William Davi Luiz Me ajuda aí, cara A mulher briga comigo o tempo todo Porque eu jogo videogame Vocês jogam As mulheres de vocês entendem Mas me ajuda Dá um depoimento aí pra me ajudar Aqui em casa o negócio tá ficando feio Então é briga, briga, briga E como eu disse que vocês jogam também Vocês tem que dar um depoimento pra me validar agora Que nós vamos criar a associação dos homens que jogam videogame As mulheres perturbam Então me ajuda aí Manda um videozinho só pra me ajudar Já tô aqui online te esperando Mas sei que você tá proibido de jogar A Simone não tá deixando você jogar Então... Quero pedir pra ela Pra fazer um acolho com você aí Deixar você jogar um pouquinho Você já não sai Não bebe Não sai pra curtir Não faz nada Então já que tá em casa Faz esse acolho com ela aí Pra deixar você jogar um pouquinho Mas eu já tô online aqui te esperando Um abraço Ô Cacá O William já tá online aqui Cadê você? Sei que tá passando um momento difícil aí Mas... Tomou um bom advogado aí pra entrar em acordo com a Simone Sei que não é fácil, mas... Simone Estamos esperando ele aqui Decida jogar com a gente Abraço, Simão Tamo junto Entra logo, vai Tô te esperando Olha! Um beijo pra vocês Entramos no acordo Para com isso Senão eu pego sua cara ao vivo Tchau Obrigada Tchau meus amores Até o próximo vídeo